Crianças sem rumo na vida, tudo bem com vocês? Bom, nesse último vídeo eu vou mostrar uma quantidade bem interessante de coisas, né? A gente começar a brincar aqui. Uma coisa legal quando você já tem esse projeto iluminado em outro programa, no Blender, aqui no Marmoset, seja onde for, ou no próprio Redshift da Maxon agora, você de vez em quando para e dá uma examinada legal aqui no que está acontecendo. Vai girando a luz, né? No caso aqui é o Shift e botão direito, para ir percebendo as formas, a luz um pouco mais de frente, a gente vê bem os gominhos como estão. Agora eu vou botar a luz de lado para eu perceber os planos, ver o quanto a escápula está projetada e o quanto ela faz sombra aqui no meio do trapézio quando a luz vem de lado. Shift e botão direito, olha lá. Olha aqui, olha. Como é que salta esse osso. Então a gente vai analisando a forma, se você está usando referências, você vai olhando, analisando. Às vezes a sua luz está te atrapalhando porque você botou muito estourada, muito fraca, muito forte, uma direção ruim. Então mexe nisso também, ou seja, você tem que investigar. Tem que investigar, tem que ir olhando as coisas e investigando. Por exemplo, aqui tem um buraco, era uma fossa triangular que na mancha ali eu deixei meio blocadão, meio duro e fui detalhando, botando pele no modelo e essa área eu acabei não mexendo. Então olha o buracão estranho que está aqui separando do ombro, não está legal. Isso é uma leve depressão, mas o peito e o ombro eles meio que já estão, ligam um no outro. Aqui eu estou com um buraco muito grande entre eles, então é uma coisa que eu tenho que dar uma resolvida, sacou? Então a gente pode dar um zoomzinho aqui e ir examinando também outras coisas, outros ângulos. Olha lá, olha. O que você pode fazer? Você pode criar um outro céu, esse céu com outras luzes, ter vários skies. Aí o que você faz? Você minimiza aqui, desliga um sky e liga o outro. Você pode inclusive mexer no nome aqui, sky1, sky2, sky não sei o que, sky claro, sky escuro, sky... E aí você inclusive preparar um arquivo, igual o Rafael Peroni, um grande artista e amigo, deu até essa dica. Ele já tem um arquivo base no Marmoset com vários skies, várias setagens de luzes, cada sky puxa já um HDRI da pastinha dele, já tudo bonitinho. Então ele vai renderizar alguma coisa, ele já abre esse arquivo e dentro desse arquivo vazio, mas que está lotado de luzes já pré-configuradas. Já tem lá a configuração dos renders, da câmera, de tudo. Ele só puxa o modelo 3D, o FBX que veio do ZBrush. E vai testando esse sky diferente. Vamos fazer essa brincadeirinha aqui ao longo, para vocês verem. E aí desliga todos, deixa um ligado, daqui a pouco... Eu vou chamar esse aqui de Nature Lab. Que é aquele que o Antropos sempre usa, né? Então, a gente usa também, se dane. Sacou? Olha que interessante, quando você vê, você vai checando o que está acontecendo com o modelo. Isso é bem legal. Tá, então vamos lá. Além disso, mais uma dica aqui. Eu tenho aqui uma pastinha, né? Geralmente eu deixo nos meus documentos. Uma pasta chamada 00 e Brushes. Aqui dentro, tem os meus brushes e brushes que eu comprei, como por exemplo, esse Clay Brushes. Vai estar na descrição do vídeo. Esse eu não posso dar para vocês, gente. Os outros são... Alguns são gratuitos e outros eu... E a maioria, a gigantesca maioria eu fiz. Mas esse não. Esse é pago, esse Clay Brushes. E é barato, eu vou deixar na descrição. É muito interessante porque ele tem vários tipos de Clay Build-Up diferente. Com uma espécie de Alpha também. Que o cara fez muitos testes para poder tentar simular argila mesmo. Muito legal. Então, nessa minha pasta ZBrushes, tem esse brush aqui que é gratuito. Tem todos os brushes que eu fiz, que são os outros. Bom. Tirando isso, vocês podem baixar aí. Nesse Clay Brushes que eu incentivo vocês a comprarem, tem muita coisa legal. Dá uma olhada. Tá? Muita coisa legal. Ó. Cada um uma pastinha cheia de coisinhas que o cara fez. Então, o brush está muito, muito bom. Vamos lá. Essa pasta inteira, 00ZBrushes, eu criei um atalho dela. Mostrar mais opções. Criar atalho. Peguei esse atalho e joguei dentro da pasta do ZBrush. Agora é MaxonZBrush 2023. Aí lá dentro do ZBrushes tem ZBrushes. Tem essa pasta. Dentro da pasta ZBrushes, eu joguei esse atalho. Então, tudo que eu modificar dentro dessa pasta, automaticamente, como aqui só está fazendo a referência, é um atalho, já muda também. Fazendo isso, você vai se certificar de ter, quando você vem em Lightbox, Brush, você tem aqui ZBrushes, entendeu? E aí, lá dentro, tem lá as pastinhas e tem esse Clay Brushes, que é pago. Bom, com isso, a gente tem muita coisa bem legal aqui para começar a trabalhar. Além disso, eu vou deixar o meu Photoshop aberto, com aquela imagem interessante que eu também vou usar para fazer algumas coisas meio de criaturas aqui nela, sabe? Alguma coisa no rabo, ali na cauda, enfim. Dá para fazer uns negócios legais. Eu vou pegar aqui também essa camada, eu vou duplicar. E aí eu vou girar para fazer com que esses furinhos fiquem mais verticalizados. Tipo isso daqui, assim. Tá? Tipo isso. Aí, eu dou um Ctrl J, duplico. E aí sim, eu inverto esse cara. Horizontalmente. Vou botar também 50%. Então, o que eu quero também é fazer uma espécie de simetria desses furinhos aqui, ó. Olha que interessante, né? Olha lá. Olha isso, ó. Isso é uma inspiração. Olha o que acontece embaixo, ó. Várias coisas que a gente pode ir alcançando, ó. Não pode subir nem descer, né? Você tem que deixar bem simétrico aqui. Olha aqui também coisa legal, ó. Que surge. Isso aqui nas costas, ó. Bem ali na parte da lombar, no osso. Ou aqui, ó. Isso aqui já na parte aqui da cervical. Várias inspiraçõezinhas que a gente pode ir puxando para ir detalhando esse modelo e criaturizando ele. Então, vamos lá. Eu vou primeiro resolver aquele probleminha drástico que eu tenho aqui do... Esse furo gigantesco aqui. Então, vamos lá. Vou tirar o Dynamic do Clay Builder. Deixar o Clay Builder bem negativado. O Clay também. Eu vou deixar ele uns menos 50. Menos 60 por aí. Sem RGB. O brush de Clay. Vou ligar aqui o Sculptrix, se precisa. Não, essa área já está com bastante polígono. É. Já está com bastante polígono. Então, vamos lá. Olha que coisa exageradamente esquisita. Tenho dois problemas graves aqui. Tá? Ali no meio da blocagem, já pouco polígono aconteceu. Mas assim, tira. O problema número um em que ele é muito comum é isso aqui. É você não ter uma distância boa entre a clavícula e a base do peito. É um negócio assim. Isso não existe. Então, isso aqui pode abaixar. Mas abaixa. Isso aqui é distante. Mas nem vem. Nem começa. Pode dar essa distância. Primeiro ponto. Primeiro ponto. Segundo. Aqui. Vamos pegar o Clay comum. Eu tenho essa força triangular aqui. Mas a partir daqui, o peito começa a ter uma ligação. Olhando daqui de lado, veja que eu ainda estou com uma divisão um pouquinho forte. Mas eu posso ir melhorando. Mais, né? Aí eu faço umas pinceladinhas aqui assim, Suaves. Tá vendo? E esse cara aqui, o ombro, a gente entende que ele vem da clavícula. Ó. Então, a gente começa a puxar a musculatura vindo da clavícula. Ó. Vou pegar o Clay Builder para marcar mais. Vou até deixar o... Sem brincadeira. Scoop Tricks ligado. Para dividir mais aqui assim. Acho que nem precisa, né? Já tem... Já tem muito polígono ali. Pegar os mufs e deixar eles um pouco suave. E ó. Aqui também, você sente o osso dela. E a musculatura vindo nessa direção, ó. Aí aqui as massas, elas vão se interpondo. Vou dar uma leve pincelada ali naquela fossa triangular para não ficar também um negócio... Um buracão. Olha a diferença para o que a gente tinha antes. O outro lado dá para ver que ainda está assim. Então, vou fazer o mesmo aqui do outro lado. e aí o A CIDADE NO BRASIL 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 É que eu começo a ter esses elementos Que eu posso trabalhar E deixar ela mais criaturizada É verdade? Deixa eu desligar aqui agora O Sculptrix Que eu já estou com bastante polígono Nessa região Trabalhar um pouco aqui Smooth Sensação de um osso ali no meio Continua Toda essa sensação aqui dele Passando Com aquele volume das vértebras Por que eu não vou cortar aqui Fazer uma linha Separando Calma A gente pode A gente pode fazer Num ponto ou outro Um leve cortezinho Aqui já deixou emendar Tá bom Pra que a coisa fique De certa forma suave Aí você tem a sétima vértebra Da cervical Que é essa aqui Que é a sétima daqui do pescoço Sétima e última Então ela geralmente tem esse volumão Repara no triângulo Daqui pra cá Onde aqui eu tenho a musculatura Que já meio que Vai ali até ela Aqui também E aqui eu tenho esse Esse volume dela E depois Faz uma coisa meio triangular Vou pegar o Dem Standard Tipo isso Com uma certa curva Porque ela Na verdade não Na verdade ela tá olhando pra cá Gente Então Eu fiz uma coisa bem errada Isso aqui tem que vir Aqui Peraí que eu tenho que mudar Tudo aqui Isso aqui vem nessa direção Então eu tô reparando aqui Que eu tô totalmente Errado Aqui tá o pescoço Então olha lá Essa musculatura Vem aqui Aqui vem o trapézio Aqui E aqui vem ele Olha lá Agora sim Que aqui tá A parte da frente Do pomo de Adão Aqui do Gogó No caso Seria masculino E aqui atrás Bem nessa direção É a coluna Agora sim A coisa tá na direção certa Agora é só melhorar Essa forma Que acabou Que embolou tudo Então aqui ó Eu tenho o trapézio Superior Neve smooth Aqui também E aqui no meio Deixa eu cavar Aqui eu tenho A sensação Das vértebras Passando Tá vendo Leve voluminhos Aqui ó Dessas vértebras Se tiver perdido Vai pegando referência A gente vai olhando O que tá acontecendo Essas referências A maioria Já tá na minha cabeça Uma fibrona Do trapézio Vindo pra cá Ó Esticou né E aqui Essa Volume Então são coisinhas Que a gente vai procurando Ó Ó Aí aqui eu posso encontrar De novo A sensação É que o músculo Ele veio Fez essa bolsa Tampou um pouco A coluna Que elas voltam a aparecer São formatos Meio que de losango Tá vendo Lembra um pouquinho Losangos Só que assim A gente não vai fazer De um jeito Tão geometrizado Porque tem pele Em cima Tem um monte de coisa Senão fica muito Artificial Né Ó São formas que a gente Pode ir puxando Pra ir deixando Interessante Aí ó Depois De alguns ajustes Anatômicos Que eu vou Tá o tempo inteiro Recorrendo a eles Tá Toda hora Eu vou tá fazendo Ajustes anatômicos Enquanto eu não Entregar o modelo E depois que entrega Olha assim No dia seguinte Ah podia ter feito Assim É assim mesmo Vou fazer aqui Uma ligação Entre esses pontos Também Opa Suave né Vou pegar o clay Como E uma certa Que é um clay build up Segurando o alt Uma certa quininha Aqui assim Ficando uma coisa mais Criatura ali Bom Aí é o seguinte Eu venho aqui agora Então esse primeiro aqui É o Base clay chunk Que são pedaços Zinhos de Ó Vou fazer bem forte Aqui botar a intensidade alta Pra você ver Ó Ele faz essas placas Tá vendo Isso é interessante Que ó Eu chego aqui Corroborando com a própria Forma ali Ó Aonde tem realmente Essas Essas dobrinhas Aqui na pele Ó Dá um leve smooth Alguma área Você vai pegando Esses Deixa eu botar A intensidade menor E passar com mais Força Assim Segura o shift Bato com a pontinha Da caneta Assim Sem esfregar Só pra Dar aquele smooth Muito suave Que também Nessa área Tá vendo Que a divisão Tá muito perfeita Se eu passar aqui Eu meio que Dou uma suavizada Nessa divisão Porque ela ganha Esses gomos Né Diferentes Deixa eu dar um smooth Aqui ó Pra criar polígono Com os cool tricks E agora eu volto E faço essas Modificações Aqui também Seguindo a própria Forma ali Da musculosidade Tô com um buraco Aqui ó Pegar o move Estufar um pouco Isso Inclusive essa área É mais pra trás Assim né Parte da coluna Que é mais pra trás Depois vai afundando Um pouco Esses ajustezinhos Sempre estão sendo feitos Tá Vou voltar lá Pro chunk Então repara Ele faz esses pedaços Que eu consigo Colocar na 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 mesma direção De algumas coisas Que eu estou fazendo Vai Vai Você tá esculpindo Você não tá só fazendo Mancha de clay Então você tem que Pincelar No sentido De formas Que você esteja Querendo dar Tá Na forma Da musculatura Isso vai dando Aqui ó Também Isso vai dando Uma Uma boa Mesclada Com as formas Que você já estava Desenvolvendo Naquela direção Ele vai falando A mesma língua Ó E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto